Cuidado, Guilherme. Cuidado. Quem está aí? Está chovendo, hein? Mostre seu rosto. Não tem medo de você, não. Caralho, viagem. Eu gosto de mim. Quem está aí? Quem está aí? Só me mata, hein? Eu tenho medo de você, não, rapaz. Mostre seu rosto. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, gringo. O que vocês estão fazendo aqui, mano? Gringo. Vamos juntos. Três. Dois. Vai! Cadê ele? Cadê ele? Você que pulou, você que pulou aí? Opa. Opa. Cuida a porta. Eu vou bicudar, você vai. Gringo, vai aqui. Cuida da porta. Pode bicudar lá que eu vou ver aqui. Se correr aqui eu vou avisar. Ai, tá mexendo com fogo, hein? Tá, ó. Shhh. Gringo. Cola aí, cola aí. Gringo, vem aqui. Tá queimando um livro. Por que tá queimando a prova aí? Queimou alguma coisa. Queimou uma roupa ali, ó. Shhh. Não queria te falar. Caramba. Shhh. Tá ali, ó. Tá ali. Ó, mas é o seguinte. Ele tá coberto em cima dele. E aí? Vai, rende ele, rende ele, vai. Parada aí. Não se mexe, hein? Parada aí, irmãozão. Se você tentar qualquer coisa contra nós, irmão, você vai entrar na bala, vai entrar no problema com nós, hein? Por que você tá se escondendo? Se, 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 se escondendo aí? Calma, você tá pegando uma partida ou uma dessa, vai pro cara tá armado aí, filho, de baixo aí. E se eu tiver armado aí, vai arrumar com o problema, meu irmão. Tô avisado, hein? Mostra a mão aí. Se cobra, descobra você aí, descobra. Te arranca esse negócio da cabeça. Tá tremendo, né, rapaz? Tá com medo agora, né, sem vergonha? Tira esse negócio da cabeça, tira! Anda logo, rapaz, você é surdo, mano! Tá tremendo, olha lá! Tira, porra! Tira! Calma, então, na nossa mão agora, mano. Cadê o gema? Cadê o gema? Pega o gema aí. Ainda vai te prender agora. Ainda vai te prender e vai chamar a segurança que deu pra gente aqui. Acabou seu fim, mano. Já era, velho. Pera aí. Vamos engemar ele, vamos engemar ele. Aqui, mano, na contenção, você pega ele, já gruda ele e já engema, velho. Ó. Pra tentar qualquer coisa, eu vou meter bala nele. Pode meter bala. Ó, eu vou arrancar esse negócio aqui. Você põe a mão pra... Fica de costas, ele fica em pé com a mão atrás. Demorou? Sem reação, irmão. Sem reação, hein? Senão ele vai atirar, não sei. Vai, um, dois, três, 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 três. Filha da puta. O que é isso aí, mano? O cara tá de brincadeira, velho. Tá enganando nós, irmão. O cara trollou, eu, viado. Ele botou duas cadenas em cima da outra. Pinguim, ele tá por aqui, irmão. Vou vazar embora, hein? Eu vou voltar. Shhh. Pode me enganar, hein? Ô, gringo, vamos embora aqui, gringo. Vamos lá, irmão. Vamos chamar reforço. Vamos, vamos, não vai virar aqui mais, não. Apagar a lanterna. Apagar a lanterna. E botaram aquele quarto lá. Tá fechado a porta. Não, não ligam na lanterna. Fica quietinha. Pera aí. O que é isso aqui? O gringo vem aqui. Calma, calma. Sem barulho. Tem um saco preto aqui, mano. O que é isso aqui, mano? Tá duro, ó. Tá queimando alguma coisa. Tá russando, velho. Tá aí, malucão. Correu daqui. Mas sabe que você tá aí, rapaz. O que é que você tá fazendo aqui, irmão? Não interessa. Sobe daqui. Não vai sumir não, porra. Essa casa... Essa casa não é sua, rapaz. Sobe da minha casa, minha propriedade. Não é sua casa não. Se for sua casa... E a mulher que veio aqui ontem, tá aqui? Ela morreu aqui. Ela morreu. Cadê seu irmão? Quem que tá... Quem que tá com você aí, rapaz? Não interessa. Fuma. Eu tô armado, hein? Não, eu tô armado aqui. Tô com... Com... Com negócio pra te prender aqui, rapaz. Se... Se trouxeram uma mulher aqui, ó. Força em inglês falou pra mim que... Você e mais um trouxe uma mulher aqui na casa. Ela desapareceu, sumiu. Ela tá aí? Ela tá na casa. Você acabou de falar que ela morreu. Porque agora desapareceu, sumiu. Seu mentiroso. Sua nada, rapaz. Nós vai entrar aí dentro aí, irmão. Nós vai arrumar problema com você, hein, velho. Ó, sai, eu vou me pegar. Sai pelo... Sai daí de dentro. Vamos conversar igual homem pra homem aqui, porra. Sai de boa. Sai pro bem. Se não... Falou em doce agora, hein. Vai te lascar, sonjento. Ó, rapaz. Sai daí da casa. Pro seu bem. Se não vai entrar... Não vai entrar por mal, hein. Ficou quieto. Ficou quieto. Tá com medo essa porra. Ô, rapaz. Você tá surdo ou sem vergonha? Ô. Cadê você? Tá com medo por quê? Sai. Sai daí de dentro. Eita, porra. Gringo, vai. Vai, vai. Fugiu, né, vagabundo? Vai lá. Vai lá. Onde você tá indo, rapaz? Ô, rapaz. Tá indo embora, né? Tá com medo, safado? Fugiu, velho. Vamos lá. Mano, o que ele tá escondendo aqui, cara? Gringo, saiu. Vamos, vamos, vamos. Ninguém foi pro mato, gringo. Se não foi, é perigoso, velho. A gente vai ter que tomar reforço pra voltar aqui. Pode tá com o bondeiro, hein, mano. Vamos fazer o seguinte. Ele vai voltar, né? Ele vai voltar na casa. Vamos achar um esconderijo aqui. Ô, que fita é essa aqui, irmão? É de criança, mano, né? Que eu tô criança, né? Que de lá. Ele tá fazendo muitas coisas negativas aqui, velho. Vamos fazer o seguinte, gringo. Vamos fazer o seguinte. Pera aí. O que você vai levar isso aqui? É prova? Mas a roupa de manhã aqui, mas a roupa já tava, já. Tem algum vestido ali? Tem nenhum vestido. Mas aparece. Por que que isso aqui é rasgado? Isso aqui é um pedaço de uma roupa, ó. Que arco. Gringo, não vai levar, não. Ele fugiu pro mato. Só não foi atrás. Porque é risco pior pra nós. A gente não conhece a mata. Deve estar em dois, hein? Ele foi pra chamar o irmão dele. Ele falou, não falou? Falou. Você acha que compensa levar isso aqui? Deixa aí, filho. É um brinquedo, deixa aí. Não sei. Salvamos quatro crianças nessa casa aqui já. Agora o fazendeiro falou que viu. Trouxe uma mulher aqui. Mas por que que você não tem o negócio? Você tá comendo e deixando essa casa? Não, pra que eu vou levar isso? Deixa aí, filho. Isso aqui não define nada. Você é criança? Dá pra você brincar? Não. Não perde o foco, não. Vamos pensar aqui, velho. Se ele for pro mato... Ó. Vamos ficar na tocaia. Ele vai voltar. Vai voltar, ele vai ter que voltar aqui. Vai voltar. Ele foi com a ajuda do irmão dele. Mas ele vai ficar na tocaia. Quem vai pegar esse cara aqui hoje? Então vamos esperar. Pegar ele. Só tem que achar um esconderijo. Eu vou me esconder aqui, ó. Esconde o caralho, velho. Se esconde, irmão. Se esconde. Quieto, irmão. Xiii. Acabou. Quem que é? Chegou a gente aí. Eu acho que é o irmão dele, velho. Mas ele foi pra lá. Mas tem um outro, mano. Isso aí pode ser uma armadilha pra nós, mano. Vamos ver o seguinte. Vamos de fininho lá na frente. Calma. Vai, velho. Vamos, vamos. Vai. Vai. O cara tá aqui, mano Vai matar a gente O cara vai matar a gente Calma, calma Mano, o cara vai matar a gente Calma, mano, eu tô arrumado, velho Shhh